Olá maldinhas, espero que estejam bem Eu hoje trago-vos um vídeo que eu espero que vos seja útil Porque é uma pequena review Eu acho que vocês já devem suspeitar do que eu vou acabar de dizer agora Mas eu passei-me e comprei o Miracle Cushion da Hong Kong Porque estava a morrer de curiosidade e porque queria mostrá-lo para vocês E portanto hoje venho de falar-vos um pouco dele O Miracle Cushion Vem nesta caixinha Que é uma caixinha tipo high end normal Em tateado espelhada Horrible, parece que foi a guerra já mas pronto E depois Dentro É Novamente espelhada com o simbolo da Hong Kong E com a informação do produto atrás E traz também uma Um filhete informativo Dentro deste Belo compacto Que eu acho que é um caso grande demais para ser sincera Embora se eu explique o plástico que teria que tem dentro E também é todo plástico Que não é assim muito bom para parece que isto custa Vocês abrem assim Tem aqui A esponja Depois abrem esta portinha Que convém-se a meter ela fechadinha E tem aqui Outra esponja Que está encerrada em produto Que é a vossa base líquida Que é a vossa base líquida Isto é um conceito Asiático Que vocês depois Usam esta esponja que está aqui Para pressionar na outra Que eu já vos vou explicar Ou melhor mostrar E aplicar o produto Eu sinceramente não sei muito bem Qual é suposto ser a vantagem Mas é bastante prático E a verdade é que eu até gostei Apesar de não ser muito 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 higiénico Porque realmente vocês não podem Lavar aquela esponja porque ela tem a base dentro Outro obviamente podem montar Eu limpo sempre Mas Eu pessoalmente gosto do sistema Porque é fácil de usar E a base realmente É bastante boa A base em si Ela É bastante fluida É bastante fresca ao toque Mas como vocês devem estar a conseguir ver Porque eu já estou a usá-la Ela não é luminosa Como eles dizem Mas sim Um semi-mate Eu já usei duas vezes Ela aguenta-se bem na pele Se calhar não tanto com o calor Apesar de dizerem que é muito boa Para o verão Por causa do toque fresco Mas Eu pessoalmente não acho que Se calhar que ela seja tão bom para isso Porque quando eu começo a transpirar Ela realmente sai um pouco Portanto não é à prova de água Mas é oil free Ou seja não contém óleo Porque eu quero dizer que é boa Para pelas oleosas Também é sem cheiro O que é ótimo para pessoas com óleos Como eu Acho que é das poucas bases De marcas de renome Que não tem cheiro O que eu acho ótimo E foi testada Clinicamente Supostamente não faz óleosias Essas coisas todas A mim não me fez A mim não me provocou borbulhas Nem coisa nenhuma da cena Portanto Eu diria que provavelmente isso é verdade De resto Eu gosto dela Ela tem uma cobertura Leve a média Não cobre Assim grande Coisas de imperfeições Na área da cena E tem um acabamento Como já vos disse Semimate Uma espécie de mate luminoso Sem ser propriamente Dewey Ou Brigante Digamos Não vos dá glow Infelizmente ela é Cara Muito cara Ela custa tipo 45€ Com a nova E 35€ Por uma recarga Vocês podem sim Tirar aquilo e recargar Não podem entrar para lavar Porque A base está dentro da esponja Em principio Só podem usar com a esponja Foi como disseram Eu não experimentei usar com um pincel Mas sinceramente não estou a ver Porque não poderia Porque Aquilo sai facilmente nos dedos Mas Como digo Supostamente só se pode usar com uma Com a esponja Ou seja, provavelmente podem trocar Aquela esponja para outra Quando aquela Já estiver mal demais E Eu acho que não tenho mais nada Para vos dizer sobre isto Vou agora passar à demonstração Espero que consigam ver E espero que gostem E eu depois deixo-vos criar aqui uma fotografia Para vocês verem bem a cor E o acabamento dela Ao vivo E até já Então Aqui está o meu Miracle Cushion Eu vou usar a cor 1 Porcelana Eu na altura estive quase para comprar a cor 2 Mas Depois Não havia a cor 2 Eu acabei de escolher a cor 1 E se calhar fiz bem Porque Na verdade a cor 2 É capaz que é um pouco escura Quando vocês abrem É assim Tem aqui a esponjinha Tem aqui a esponjinha Que eu vou depois usar E depois Tem aqui uma Tambinha Para abrir E depois aqui vocês Vão Pressionar a esponjinha Com esta outra esponjinha Para tirar o produto E espalhar Na cara Não precisam de muita força Eu não uso muita força Mas Se houver em força Qual está Que vai sair mais produto E dar-vos uma melhor cultura Eu gosto de começar Nas maçãs do rosto E na testa Onde não tenho quaisquer borbulhas E depois E depois Irei a zonas onde tenho borbulhas Só para evitar Ahm Transmitir micróbios Dessas zonas Para As zonas em que A minha pele é boa Com bem a Acho que espero que vejam A base é bastante fácil De espalhar É só Passar com a esponja Onde querem Eu espero que a esponja Não salte Porque as vezes salta Se quiserem Podem sempre Pôr uma mãozinha A ajudar Para que não salte Agora vou passar aqui Nas zonas do nariz Ahm Quando aplicam ela Ela tem um Toto bastante fresco Ahm Mas depois E se passa? Digamos Ah Estou a enfiar isto no negócio Não com a minha Ahm Ahm E ela A partir de perto Está amigulhada Mas depois Também Fica a prossegar Ahm Eles dizem para vocês Passarem a base Passando a esponja Na cara Mas tecnicamente Tal como fazem com um Kabuki Na zona das borbulhas Podem fazer como eu Acabei de fazer Mas estou a fazer aqui em baixo Cuidado Umas pequenas Umas pequenas Pocadinhas E a técnica Já está a cara toda É só agora Dar um pagamentozinho E esperar Que ela seque Para depois ficar com Com um ar mais natural Espero que tenham gostado do vídeo Eu fiz o melhor que pude É E Eu venho nos da perto E Eu venho nos da perto